A Celso Chopinzinho fez uma excelente primeira fase no Campeonato Paranaense, obteve a liderança e não saiu mais de lá. 26 jogos, com 17 vitórias, 7 derrotas e 2 empates. Marcou 69 gols, levou 47. Um saldo de 22 gols. Uma primeira fase nossa muito boa, né? Para muitos é uma surpresa, mas para nós não. A gente trabalha aqui, sabe do nosso dia a dia, capacidade de qualquer um e graças a Deus fomos felizes nessa primeira fase e conseguimos nos credenciar em primeiro colocado e trazer os jogos do mata-mata para cá. A equipe tem sua atenção voltada para esse primeiro jogo. Começa uma decisão importante para os atletas, torcedores, município, patrocinadores, enfim, toda a equipe. Agora vamos pegar o atual campeão da Copa do Brasil, um excelente time. Tive a oportunidade de jogar lá há dois anos também, conheço bem lá. Torcida também, vai ser um jogo difícil, o primeiro jogo. Mas eu acho que nós estamos focados, a equipe está focada, todo mundo com a cabeça boa e se Deus quiser vamos buscar essa classificação aí para a Chopinzinho. Há algumas partidas passadas, já estava se desenhando que o Pato seria um possível adversário nas quartas de final. Agora é dar o melhor de si fora de casa para começar com uma certa vantagem. Vai ser um grande jogo, a gente já esperava a equipe do Pato ou do Moarama, né? A gente sabia que o jogo ia ser difícil, tanto viesse o Pato ou o Moarama, mas a gente está se preparando muito bem para esse jogo. E trazer essa decisão para dentro de casa é muito importante. Acho que é um jogo de extrema importância, que a gente não pode sair atrás do resultado, procurar manter o que a gente vem treinando no dia a dia e buscar um resultado positivo lá, no empato. Os dois jogos da primeira fase, a Celso Chopinzinho venceu o Pato, mas agora é outro nível de jogo para ambos. Como se diz por aí, um campeonato à parte. Todos sabem onde querem chegar. A gente enfrenta também uma grande equipe do Pato, né? Que veio ao longo da temporada contratando excelentes jogadores, alguns atletas que já trabalharam comigo no passado. A nossa equipe vem ao longo, desde o fim da primeira fase, treinando já em prol deste jogo, principalmente, sabendo da pequena vantagem que a gente tem de decidir em casa no sábado, mas sabendo que realmente é um campeonato que as emoções se elevam, é necessário uma concentração além do que foi na primeira fase. O jogo está agendado para as 8 horas e 5 minutos no ginásio do Olivar Lavarda. Jogadores experientes na Celso e também no Pato. Isso promete um grande jogo de futsal. Nós temos aqui Hulk, Solsales, Emerson, eles têm Gé, Jackson, Cabreúva. Então, será um grande jogo. Acho que ganha o futsal, ganha o espetáculo, mas nós estamos preparados para fazer um grande jogo. E, logicamente, nós precisamos buscar pela vitória para que a nossa vantagem se aumente nesse duelo de dois jogos. Todo o elenco está à disposição do técnico Daniel Júnior, um time que traz na sua formação, em 2022, atletas da base jogando com a equipe principal. Essa mescla de jogadores mais jovens com jogadores mais velhos, vindos do sub-20, outros ainda com já adultos, mas ainda jovens, também para eles será uma grande oportunidade de se testar emocionalmente, até por uma longevidade em sua carreira. E a gente sabe que eles, ao longo dessa primeira fase, também já exercitaram esse aspecto do jogo. E vamos ver agora. A gente tem os jogadores mais velhos que precisam suportá-los para que eles façam um bom jogo, como fizeram ao longo de todos esses jogos da primeira fase.